Fala galera, fala batera, mais um Groover Sando aqui Você já leu aqui embaixo, já sabe quem é o meu convidado de hoje Pedro Chinelo, da banda Almar Aí você já pensa, bom, toca no Almar, então é rock'n'roll Mas o cara também conhece aí música brasileira, música latina ele também toca Então fica ligado que hoje o Groover Sando é muito especial Um cara que eu admiro muito o trabalho E se você não conhece ainda, vai conhecer hoje, beleza? Então mano, pra começar, fala pra gente sua trajetória na música Como você começou na batera, se você começou a tocar outro instrumento, como que foi? Eu toco bateria desde antes de aprender a falar Caraca! Meu pai é pianista, ele não vive da música, mas ele toca E quando eu tava com oito meses, minha avó me deu um tamborzinho de brinquedo Aí meu pai percebeu que eu tinha ritmo e tal, mas naquela brincadeira e tal Com um ano de idade eu ganhei minha bateria de brinquedo mesmo E comecei tocando Com três anos ganhei uma bateria já maiorzinha, bem ruim, né? Mas ganhei uma bateria maior e continuei tocando Sempre toquei na igreja, desde pequeno E com doze anos eu ouvi... A gente tá já pulando alguns anos, né? Com doze anos eu ouvi meu primeiro CD de heavy metal Caraca! E o mais incrível é que o vocalista desse CD era o Edu Falaski Né? Então é surpreendente, assim, hoje estar na banda Que é o primeiro vocalista que eu escutei, né? Sim, sim, sim E eu fiquei fascinado porque foi a primeira vez que eu escutei algo que eu não entendia Né? Porque até então eu escutava música da igreja, música simples, né? E entendia tudo o que eu escutava, assim, dava aquela penada, mas conseguia tirar Quando eu escutei um CD de heavy metal Muita informação Eu pensei, meu, tem dois bateras aí dentro, né? Os caras tão tentando me enganar E aí falei, meu, agora vou ser músico Decidi ali, né? Até então eu ia ser engenheiro Nossa, nada a ver Mas eu tinha 12 anos de idade, né? Era criança Aí falei, não, eu vou ser músico Meu pai não queria, tal, aquela coisa toda Aí comecei a procurar, né? E com 14 anos é que eu fui começar a fazer aula Eu fui aluno do Danilo Lopes Não sei se tem muita gente que conhece Ele é batera do Ceremonia E hoje tá de volta com Eterna São bandas de white metal, né? Da igreja católica Quando eu tava com 14 anos Eu descobri que ele tava em Cubatão Que fica perto de Santos, né? E corri atrás do cara, tal E ele me passou os primeiros segredos do pedal duplo Que até então não fazia ideia de como tocar E assim, o curioso é que Eu, quando eu comecei, eu tocava pedal duplo Pedal duplo, né? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar o meu pedal duplo, tal Então eu juntava dois pedais simples Botava num pedaço de pau, assim Os dois presos, né? Encostava no bumbo e tocava com a perna fechada Nossa! Essa foi a minha forma de treinar pedal duplo quando eu comecei Aí um tempo depois, tal Comecei a dar aula também, já Juntei meu dinheiro e comprei meu primeiro pedal Certo Que foi o Eliminator Que por incrível que pareça É o mesmo pedal que eu uso até hoje Até hoje? Até hoje E não fiz uma manutenção Nossa! Aí eu fazendo propaganda É, o merchan rolou solto aqui Fala nóis Cara, e você comentou, assim, que você Foi difícil, né? Pra sua família aceitar, assim, um pouco de você falar Vou ser músico Sim, é E como começou, assim, a sua carreira, assim, como músico mesmo? Qual foram as bandas que você passou Que você falou, assim, bom, agora eu tenho... Agora eu sou músico, agora eu ganho dinheiro, eu vivo disso É, é Então, meio bagunçado, vamos dizer assim, né? Quando eu tava com 14, eu comecei a dar aula, né? Foi um pouco depois de eu começar a fazer aula com o Danilo Bem cedo, né? Eu peguei só três meses de aula com o Danilo, mas Já foi o bastante pra eu entender Como funcionava aquilo que eu queria entender Que foi o que eu escutei e não fazia ideia do que acontecia, né? Sim E aí segui estudando sozinho Quando eu comecei a dar aula, com 14 não parei mais, né? Até hoje continuo dando aulas Foi ali que eu comecei a me considerar um músico Certo Quando eu cheguei aos 18, eu comecei a tocar na noite, em Santos Comecei a ganhar um dinheirinho um pouco melhor e tal Ganhava mal ainda, né? Mas comecei a ganhar um dinheiro melhor E banda, eu tive uma banda de molecada, de amigos meus, né? Quando eu tava com meus 15 anos e tal A gente ficava tirando cover de várias bandas de heavy metal aí E o mais incrível é que assim, na escola eu era o excluído Eu ficava de fora Porque a molecada queria tocar... Eu não vou citar o nome de banda, né? Mas queria tocar banda que eu não gosto Que eu escutava e falava Nossa, cara, não consigo ouvir isso aí Não era a minha vibe E eu sempre toquei com pessoas mais velhas Que foi onde eu cheguei no Roberto Barros Que é um guitarrista de Cubatão E com ele eu fiquei tocando durante uns dois anos Mas era só em estúdio, a gente só ensaiava Bom, ali eu já sabia que eu era músico Mas tava com 15 e ainda 16 Com 18, quando eu entrei pra noite, eu comecei a me profissionalizar um pouco mais Aí com 19 anos eu entrei pra General Tequila Que é a banda que eu estou até hoje Nossa, pra quem não sabe, o General Tequila é uma das bandas mais conciliadas de Santos Sim, graças a Deus É uma das bandas mais bonas Já tem um tempo já de estrada Já tem bastante tempo E aí eu tentei seguir por mim, né? De tanto que quando eu tava com 21 eu gravei os meus primeiros vídeos Porque eu falei, pô, eu preciso aparecer pra alguém me ver e seguir E o Edu me viu nos meus vídeos, né? Que top O mais louco, cara, é que o Edu me viu Porque os caras estavam lá conversando, né? Já tava acontecendo há um tempo a conversa sobre a saída do Moreira, né? Certo E os caras começaram a pesquisar, né? Separadamente O Edu me viu, ia me indicar E o Rafael Dafras, que é o baixista, também tinha visto coisa minha E os dois se encaram o meu nome juntos ali, né? Aí foi o Nelly Pô, legal, os dois me indicaram, né? Então eu tô com um pouco de moral ali Aí foi aí que você entrou na banda, né? É, na verdade o Edu já tinha ouvido falar em mim antes Porque eu tinha feito uma gravação pra uma banda que ele produziu Que foi a Devil's Paradise Sim, eu conheço também Eu fiz parte durante um período bem curto de tempo na banda, né? Eu gravei o CDB E cheguei a gravar dois clipes com a banda Top E o Edu produziu essa banda Foi por isso que ele também tinha... Então já tinha cuidado Quando eu cheguei no estúdio pra gravar a Devil's O Edu tava lá Eu só fiz assim Aí Edu, tudo bem? Sentei no aquário, gravei Falou Edu, obrigado Entendi Foi esse o contato que eu tive E ele já tinha visto alguns vídeos meus Quando a gente se viu no estúdio Então foi... Foi surpreendente Cara, uma dúvida que eu tenho Você, se eu não me engano, você estudou com o Toriquinho E também com a Alia Carmona Sim, meus 18 anos, é verdade Sim E eu queria saber assim Como que foi você estudar com pessoas que dão aula E dão uma base completamente diferente pro Rock'n'Roll Que aqui no Brasil é bem difícil de você manter uma base com uma banda de rock, né? E você estudou com pessoas que passam conhecimento de música brasileira Música latina, né? Música latina também Então como que foi você assimilar esses dois ritmos quando você tava estudando? Na verdade, quando eu tava com os meus 18 Foi perto da época que eu parei de tocar com o Roberto Que era o contato maior que eu tinha com o Heavy Metal, né? E aí eu passei na ULM, né? Que é a Universidade de Música daqui de São Paulo, do estado Nisso, eu meio que me desliguei do Heavy Metal Fiquei por um ano e meio focado em ritmo brasileiro e latino Eu não tocava mais pedal duplo Fingi Não sei se foi... De certa forma, foi um pouco de desânimo, sabe? Mas foi por quanto tempo que você ficou assim? Mais um ano e meio Foi o tempo que eu fiquei na ULM E lá dentro fui aluno, como você disse, do Toniquinho e da Lilia E é bem diferente, né? Eu me apaixonei, cara Me apaixonei pelo estilo brasileiro quando eu me aprofundei, né? Porque é muito incrível Tem muita gente que fala assim Ah, eu sou metaleiro, visto a camisa do metal Eu não gosto de outros estilos Isso é até meio perigoso pra mim falar Mas se você quer batera e tudo mais Senta na batera pra tocar um ritmo brasileiro Você enxerga com outros olhos o que você enxerga quando você tá assistindo Tá ligado o que eu quero dizer? Com certeza Quando você senta na batera pra tocar um ritmo latino Não é a mesma coisa de quando você tá na plateia assistindo Não tô falando que é pra você se apaixonar e sair ouvindo Tom Jobim, né? Mas fica diferente quando você toca Foi o que aconteceu um pouco comigo, né? E aí eu comecei a implantar um pouco do estilo E quando eu tava nos meios dos meus 19 pra 20 anos Eu falei, não, pô, mas... Eu sou metaleiro, cara Cadê meu pedal duplo? Comecei a me coçar, né? Aí voltei a tocar Entendi Pô, que top E me fala uma coisa Quais são as técnicas que você utiliza hoje? Porque você provavelmente deve utilizar muito rudimento tocando E eu queria saber quais são os rudimentos que você utiliza e as técnicas que você utiliza Rapaz, vamos lá Você diz rudimentos pra mãos? Ou pro pés? Ou pros dois? Então, porque geralmente tem aquela variação, né? Como você toca com o pedal duplo, às vezes tem aquela variação Às vezes você faz cestina, aquela parada toda Então um single provavelmente você vai usar bastante Não, single é tudo por batera de pedal duplo Exatamente, single por bordial Mas fora assim, um single Tem alguma outra técnica específica que você fala? Eu sou muito apaixonado pelos paradidals Batera gosta de paradidals Eu sou apaixonado por paradidals Paradidals 2 pra mim é o mais top Quem não conhece, dá uma pesquisada Paradidals 2 é muito louco pra tocar batera Cara, assim, como eu te falei Minha trajetória foi tocando sozinho Sim Então, foi meio que por osmose que foi saindo algumas coisas Passei a estudar mais sério com os meus 18 mesmo Que foi quando eu entrei pra ULM e tal E estudava, cara, eu estudava muitos rudimentos Mas eu gostava mesmo de, claro, de treiná-los separados Mas principalmente criar ideias novas Eu tinha uma filosofia de que pra cada semana eu tinha que criar uma ideia nova Fosse um groove ou fosse uma virada Mas fosse algo que, tipo, a galera tava assistindo a banda Aí eu faço aquela ideia que eu criei E a galera fica Caraca, malandro, olha o que ele fez Sabe, chama atenção E eu tinha que fazer sempre uma ideia nova por semana E se eu for olhar os meus cadernos que eu escrevia tudo Nossa, tem coisa pra caramba escrita Então são muitas misturas de rudimentos, né? Eu costumo dizer que os dois principais que a gente tem que estudar na batera É o rolo simples, são os singles Que necessitou E o papamama, que é o rolo duplo Se você parar pra pensar, de uma certa maneira Todo o resto vem por base do rolo simples e do papamama Todo o resto acaba sendo evolução desses dois Qual é a dica que você dá pra galera que hoje em dia quer tocar, mas não quer estudar? Porque às vezes o cara fala, eu sou autodidata Mas na verdade ele não é autodidata Ele sabe fazer alguma coisa ali, entendeu? A grande dificuldade hoje pros bateras é estudar Tem um incentivo pra estudar Estudem Eu falo isso muito pros meus alunos, né? O mundo de hoje tem muitas facilidades, né? Eu pego meu celular, eu falo com uma pessoa no Japão ao vivo Vendo o rosto dele, da pessoa, né? Então é muito fácil Por causa disso a gente acaba ficando muito folgado pra todo o resto Verdade Eu quando comecei a treinar pedal duplo Porque assim, o que eu me lembro muito da minha evolução Foi quando eu comecei a tocar pedal duplo Porque eu já tinha mais consciência, né? Eu evoluía 5 BPMs por semana Só no singles Só no rolo simples E eu sempre fui muito metódico Metódico, ó Metódico Não precisa cortar pra deixar Eu sempre fui muito metódico E eu pensei, botei numa planilha, né? Se eu treinar 5 BPMs por semana Subindo 5 BPMs por semana Em um mês eu subi 20 Em dois eu subi 40 Imagina enquanto eu vou chegar em um ano Ou seja, em um ano Com 14 anos, quando eu comecei a estudar pedal duplo Eu subia 5 BPMs por semana No final do ano, virando os 12 meses Eu já tinha passado do limite, né? Já tocava as músicas mais rápidas que tem o Almar hoje Nossa, a matemática agindo na batela Mas assim, você tem que ser fiel Todo dia estudar um pouco Precisa existir a rotina E se você não estuda, cara E outra coisa muito interessante O cara chega lá Pô, eu estudei pra caramba Meu aluno chega assim Pô, eu estudei pra caramba essa semana Fiquei duas horas todos os dias estudando Eu falei, legal, como que foi o teu estudo? Aí, aliás, eu sentei na batela e Bá, fiz um barulho lá Pô, isso não é estudo, né? Isso não é estudo, é Ele tem disciplina, né? Exatamente Você tem que se focar E assim, é incrível como Os exercícios mais chatos Me colocassem, né? Os mais chatos são os que mais fazem a gente evoluir É pegar o pad na tua frente Ficar tocando rolo simples Desenvolver coordenação motora dos dedos Que são as nossas coordenações motoras finas É a parte mais difícil de desenvolver a coordenação Realmente Treinar braço, punho, dedo Ficar lá fazendo rudimento, seguido, tudo mais Isso tudo você vai aplicar pra batera Se você não sabe fazer bem isso Quando chegar no instrumento Você vai ficar limitado Com certeza Fala pra gente também as suas influências De bateristas que você admira Que você acompanha o trabalho Caramba, eu devia ter trazido uma lista, cara Olha, comecei O primeiro batera que eu vi Que foi um vídeo que o meu pai comprou pra mim Quando eu era criança Dave Weckle Grande Dave Weckle Monstro, né Inclusive No ano passado Que teve workshop dele Foi dia 9 de abril Que é o dia do meu aniversário Nossa Eu ganhei um presente de aniversário Assistindo o Dave Weckle tocar Além de Dave Weckle virado pra esse lado Sou bastante fã do Steve Smith Ele é um batera mais Ele é um batera de rock and roll Que toca jazz há vários anos Mas ele é extremamente preciso Eu gosto de ver as ideias que ele cria Principalmente por causa da precisão dele Sou muito fã de Virgil Donut Não tem como falar Esse cara é meio... Ele não é desse planeta Ele é alienígena Ele já é alienígena Sou muito fã de Thomas Lang também Thomas Lang, monstro Mágico batera Gosto muito do Tony Royster Pra quem não sabe O Tony Royster trabalha muito rolo simples Que são o taca-taca-taca-taca É muito rápido Então a gente não consegue ver muita coisa Mas ele trabalha muito rolo simples E é impressionante o que ele faz Com uma das técnicas mais simples da batera Pra vocês verem como faz diferença estudar, né? Sou muito fã do Chris Coleman Que também veio há dois anos atrás pra cá pro Brasil Foi fantástico Muito bom Além dele ser extremamente técnico Eu adoro a musicalidade que ele tem Feeling, né? Nossa, muito feeling Sensacional E aí tem uma outra batera que já é um pouco diferente Que é o Steve Jordan Ele é batera do John Mayer Sabe quem é? Sim, sim É um negão magrinho, sim Não é virtuoso, não é nada Ele é só grooveiro Mas é incrível como ele consegue botar vida em cada nota É um cara... É muito impressionante É muito bem definido, né? O que ele faz Exatamente, exatamente Sou muito fã de Benny Grab Também não é um batera assim Que tá tão na mídia Ele tá bem famoso, né? Mas aqui no Brasil acho que não chegou tanto o nome dele Mas ele é muito bom Admiro bastante o trabalho dele Sou muito fã do Joe Joe Mayer Joe Joe Mayer O Joe Joe Mayer é mágico, cara Aí vem os bateras brasileiros Eu admiro muito o Kiko Freitas Kiko Freitas, genial Pra mim é o batera mais avançado assim que a gente tem Pra mim, né? Nas ideias, assim, as composições dele Ele é muito bom É gênio Muito gênio O Kiko Teixeira Um grande gênio da batera É muito musical também Extremamente Muito bom a batera Sou muito fã do Eloy Casagrande Eloy Casagrande Aquele pequeno cavalo Menino tá... Toca muito Além dele tocar com bastante peso Ele é muito preciso Exatamente Impressionante O que me chama a atenção é exatamente isso Porque às vezes parece que ele tá aplicando muita força E que a nota não vai sair definida Mas as notas são muito bem definidas Nossa, incrível Imagina o quanto de pele e prato que ele não estoura Baquete, então? Não precisa nem citar Sou muito fã também do Aquiles Aquiles Foi um dos primeiros bateras de metal que eu comecei escutando Então admiro bastante a trajetória, a carreira dele também São esses então? Acho que são esses Com certeza eu esqueci um monte de nome Mas... Sempre esquece Devem ser os principais É o que eu sempre falo Tem muito baterista Tem muito Tem muito baterista Então às vezes pra você citar tipo esse, esse, esse Às vezes falta no repertório Com certeza Acho que faltou o Marco Miniman Marco Miniman Então é verdade O Marco Miniman é um que usa muitos Paradidals Eu gosto bastante dele também É verdade Imagina ele é muito bom Um monstro Foi pra mim foi um dos melhores no teste do Dream Theater Com certeza Com certeza Se você não viu o teste do Dream Theater Meu, pesquisa porque o cara foi um monstro Fala pra gente também o que você ouve assim De banda, né? De música mesmo assim Que tem na sua lista de músicas que você ouve Fala assim Olha, no meu dia a dia eu ouço isso Então Eu escuto muito os projetos solos desses bateras Dennis Chambers Dennis Chambers foi um que eu não citei Gosto bastante da musicalidade que ele traz Eu escuto muito sons solos de bateras O último CD solo do David Weckle Tá maravilhoso Tem umas participações do Chris Coleman nele Acho muito bom Os projetos do Thomas Langels Do Virgil Donut Eu gosto de ouvir o som dos solos Pô, legal Gosto também muito de muitas bandas de heavy metal Como o Omar Claro Sou muito fã de Sinfonia X Sim Essa praia progressiva Trabalhando aí também do Dream Theater Gosto bastante também do som Você tinha citado o Mike Bandini Mike Bandini também é um batera excepcional Principalmente por causa da velocidade que ele tem nas mãos Aquela técnica absurda dele Ele ainda é o recordista Eu não costumo ouvir Muitas bandas famosas Vamos colocar assim Um grande problema é que assim Como eu trabalho bastante Graças a Deus trabalho bastante Dou muitas aulas E também toco bastante Eu acabo sempre ouvindo aquilo que eu tenho que tocar Sim, é repertório Eu fico um pouco vítima É, eu fico um pouco vítima daquilo que eu vou tocar E não consigo ter muito tempo pra ouvir tanto que eu gosto Tem bastante tempo já que eu sinto falta de ouvir De parar, pegar no meu carro Colocar aquele som que eu curto, escutar Entendi Mas resumindo O que eu mais gosto de ouvir são os trabalhos solos dos bateras Pô, legal A questão instrumental também é muito importante Porque às vezes a gente admira um baterista Às vezes a gente vai falar Bom, vou ouvir o trabalho solo desse baterista Às vezes você começa a ouvir as informações E você descobre que às vezes no trabalho Com um artista O baterista não pode usar todas as virtudes que ele tem Com certeza Então é muito importante assistir e ouvir os trabalhos individuais dos artistas Costumo dizer que os maiores bateras não estão tocando em bandas famosas Realmente Tem uma exceção e outra Vamos falar do Jay-Z, né? O Tony Royster tá tocando com ele Tudo bem Mas ele não aplica as maiores monstruosidades dele com o Jay-Z E assim por diante Pô, legal Uma outra coisa também Que eu tô muito curioso pra saber É que vocês estão gravando um novo CD, né? Do Alman Sim E você pode falar alguma coisa do CD? Pode dar alguma informação? Não pode falar nada? Só pode falar que vai ter CD novo? Como é que é? Vai ter CD novo Não, a gente já tá em fase final de gravação Eu já gravei as bateras O batera é o que grava primeiro, né? Então eu já gravei tem algum tempo E... Tá praticamente terminado Já tem música sendo mixada Falta pouco Falta muito pouco Falta muito pouco mesmo Pô, legal Tá quase É isso que eu posso falar Tá quase Inclusive a gente tava olhando pra cá às vezes É porque quem fez a indicação pra gravar pelo chinelo Foi o meu irmão Jonathan Tá aparecendo aí a imagem dele agora Pra você que não conhece Ele ajuda a gente nas gravações E ele sabe tudo do Alman Sabe tudo de rock'n'roll Que o cara manja mesmo de verdade Então valeu Jonathan Muito obrigado mais uma vez Obrigado Bom galera Então a gente tá encerrando aqui Mais um Groover Sando Fiquei muito feliz de ter conversado com o pelo chinelo Tô tipo o João Soares já, né? Tipo, eu conversei hoje aqui, né? Mas então cara Agradece as marcas que te apoiam A galera que tá acompanhando o seu trabalho Fala também pra galera acompanhar o Zona da Batera O seu público que ainda não conhece Zona Com certeza Eu já conheci a Zona da Batera, tá? Primeiro eu vou agradecer, bom, então Eu sou o endorse da Istanbul Memet Os Pratos, né? Agradeço muito a marca Sou o endorse da EarSound também Os fones e in-ears Aprendi o que é som de fone A partir do momento que eu comecei a usá-los E agradeço muito a Roland V-Drums Que é a área de eletrônicos pra batera E queria agradecer muito a Zona da Batera Já tinha visto alguns vídeos de vocês Achei muito legal Fiquei curioso por alguns bateras E vocês têm entrevista de muitos bateras Que eu achei bem interessante E é isso aí Não parem porque vale a pena assistir os vídeos de vocês Quando tiver alguma sugestão de baterista pra gente entrevistar Opa, já tem vários aqui, ó Jô Diomero, Mike Mangini, Mike Portilói Pode ir, pode ir Tomas Leg Eu acho que você tá profetizando Eu queria agradecer aqui o estúdio Armazém Que você deu aqui o espaço pra gente fazer aqui a gravação Na entrevista com o Pedro Tinelo Você vai ver aí agora algumas imagens aí do estúdio Que é bem legal Fica aqui no Tatuapé em São Paulo Queria agradecer muito mesmo o Henrique Que você deu aqui o espaço pra gente Muito obrigado, cara Você foi de grande ajuda pra gente E antes de encerrar também Camiseta do Zona da Batera Se você ainda não adquiriu a sua Aqui, ó Essa daqui é a minha Mas aí você vai ter que, né Mandar um e-mail Então mandar uma mensagem lá na nossa página Pra você adquirir a sua, beleza? A minha tá guardada, cara Tá guardada Eu vou entregar a sua em breve Porque tem que fazer agora O pessoal pede camiseta, né E fica demanda Mas a gente tá fazendo mais camisetas Tem que fazer camiseta P também Tem que fazer camiseta GG Camiseta feminina Mas fica ligado Que a gente vai já começar a distribuir As camisetas pra geral Se você gostou então da entrevista Clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Se você não conhecia ainda O nosso trabalho Curta a nossa página lá no Facebook É facebook.com Barra Zona da Batera E é isso aí Estamos aqui em mais um vídeo Se você curtiu Compartilhe aí nas suas redes sociais Pra geral E fica mais um pouco aí O restante do vídeo do Pedro Tocano Que vale a pena, beleza? Valeu e até o próximo vídeo Obrigado, gente Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho